Música Todo mundo virado pra cá, posso fazer um pedido a vocês? Todo mundo de pé, todo mundo de pé nesse momento, todo mundo em pé Criança, mamãe, papai, como é o nome dela? Dona Martinha, vovó, pisa, mamãe, Martinha 106 anos, 110 anos, aplausos pra Dona Martinha Prefeito, dá um abraço, tira uma foto com o prefeito, com Dona Martinha aqui Tira uma foto com o vereador, venha, 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 venha Dona Martinha, 110 anos de vida Rapaz, Dona Martinha Alô, Guida, atenção Guida, mulher de Gica Gi, alô, Guida, mulher de Gi, esposa de Gi Dá uma chegadinha aqui, Guida, por gentileza Dona Martinha, 110 anos, Dona Martinha Eita, que brejo, só tem brejões Olha, eu acho que o prefeito vai entregar Para o aplauso de todo o público presente Neste momento, o prefeito Alain Andrade O prefeito de todos os brejoenses Entrega a esta cidadã de ouro Uma bênção de Deus Aplausos neste momento aqui Olha que maravilha, rapaz Queria eu ganhar esse presente de Deus Para viver 110 anos Ah, eu acho ferido demais A plaquinha, cadê? Deixa eu ler aqui, prefeito, por favor Prefeito, senhor A prefeitura municipal de brejões Pelo seu apresentante Alain Andrade Santos Confere honra ao mérito A mamãe Martinha Guilhermina dos Santos Pelos seus 110 anos de dedicação e amor A toda a sua família Mamãe, mãe te amo Feliz dia das mães Neste momento, o prefeito passa a placa de honra ao mérito A dona Martinha 110 anos Foto nele Filma aí, TV Sagem Oi, boa noite, querida Chega perto Olha que homenagem bonita Já fizemos a mesma homenagem A dona Helena com 106 anos Lá no quilômetro 100 Agora a dona Martinha está 4 anos à frente E ela vai ficar sentada aqui Dona Martinha Quer sentar, dona Martinha? Ei, sentar, vovó Aqui, ó Sentar aqui Aí, segura aí Alain Doniana Está presente? Me ajuda aqui, minha parceira? Alê, a gerente de tudo É quem manda Vamos Agora, senhor prefeito Para o primeiro sorteio Então, o senhor fala Abrindo logo aqui Porque está todo mundo ansioso aí Bom, vai aqui a relação de prêmios em número de 40 Tem surpresa aí, prefeito? Tem? Ih, rapaz Não disse que ia ter surpresa? Além de todos esses prêmios aqui Ainda tem uma surpresa maravilhosa Quanta surpresa os prefeitos? Uma, duas Três, quatro Não recebeu senha Vê ali, Renata O prefeito está pedindo água mineral aqui no palco Alguém aí? Por favor, quem, prefeito? Alô, Jorge do Milho Faz uma caridade aí, Jorge Dia das mães Manda água pra cá Atenção O sorteio seguirá da seguinte forma Primeiro prêmio Ferro elétrico Segundo, liquidificador Terceiro, cafeteira Quarto, espremedor de laranja Quinto, batedeira Sexto, micro-ondas Sétimo, kit de beleza Prancha Secador Que não dá pra você O oitavo Ferro elétrico Namo, liquidificador Décimo, cafeteira Décimo, primeiro, espremedor de laranja Décimo, segundo, batedeira Décimo, terceiro, micro-ondas Décimo, quarto, kit de beleza repetido Prancha e secador Décimo, quinto, fogão, quatro bocas Décimo, sexto, liquidificador Décimo, sétimo, cafeteira Décimo, oitavo, espremedor de laranja Décimo, nono, micro-ondas Vigésimo, batedeira Vigésimo, primeiro, ferro elétrico Vigésimo, segundo, liquidificador Vigésimo, terceiro, fogão, quatro bocas Vigésimo, quarto, kit de beleza Prancha e secador Vigésimo, quinto, máquina de lavar roupa Ou máquina de lavar roupas Vigésimo, sexto, TV Trinta e duas polegadas de LED Vigésimo, sétimo, micro-ondas Vigésimo, oitavo Fogão, quatro bocas Vigésimo, nono Kit de beleza Prancha e secador Trigésimo, geladeira Trigésimo, primeiro Dia de rainha Que é isso, prefeito? Ah Trigésimo, segundo, dia de rainha Trigésimo, terceiro, mesmo Trigésimo, quarto, geladeira Trigésimo, quinto, celular Trigésimo, sexto, som LG Pra você balançar a sala da sua casa Trigésimo, sétimo, dia de rainha Oitavo, dia de rainha Trigésimo, nono, geladeira E quadragésimo, mais uma geladeira Jorge de Sales, meu vereador Boa noite Boa noite Boa noite, prefeito Alain Senhores sessentários Novos colegas vereadores Que estão presentes por aí E a todos vocês Em especial A todas as mães Queria parabenizar o prefeito Da iniciativa E presentear Essas pessoas tão importantes Na vida da gente Que são as mães Então Queria desejar a todos vocês Aqui Feliz dia das mães E que sejam Sorteadas Não vai dar o prêmio pra todos Mas que as mães Que forem sorteadas Que sejam muito felizes Com mais uma boa noite Muito obrigado a todos Como é que tá essa roupa? Com licença bancada do prefeito Que estão presentes aí Por gentileza Aproximem-se Todos estão convidados Pelo prefeito Alain Convidar o policial Cristiano O prefeito tá te convidando, Cristiano Se estiver me ouvindo Cristiano, por favor Tá ali Tá ouvindo ali Obrigado Então senhoras e senhores Sobretudo as mamães Que foram convidadas E que estão presentes Neste momento Passo o microfone Ao prefeito De todos os brejoenses Para abrir Esse nosso encontro Premiado Na noite que antecede O dia das mães Na salva de palmas Mais uma vez Para o prefeito De todos vocês Alô Andrade Boa noite a todos e a todas Quero Agradecer a presença De todos vocês Que vieram da zona rural De todas as comunidades De todas as comunidades Todas as mães Que vieram acompanhadas também com seus filhos Com seu marido Quero agradecer a presença Do pessoal aqui da nossa sede De todos os bairros Que estão presentes Quero agradecer Também Os nossos colaboradores Que contribuíram para Nós todos Estivemos com essa Oportunidade De estar aqui Nessa noite maravilhosa Entregando Mais de 40 prêmios Que ainda tem um prêmio surpresa Agradecer e saudar Ao companheiro Jorge Vou ser breve Porque está parecendo que vem chuva E dizer que o dia da mãe Não poderemos De forma alguma Deixar de comemorar E na verdade Todos os dias É o dia Da nossa mãe E nós Temos que agradecer a Deus Todos os dias Por termos A nossa mãe E nossa vida Então gente Parabéns A todas as mães Que Deus abençoe E que dê uma vida longa Como nós temos aqui A nossa mamãe Nossa vovó Bisavó Ao nosso lado Muito obrigado E que Deus abençoe A cada um de vocês Não esquecer de agradecer também A equipe gestora Aqui da creche Naia As meninas que estiveram Até tarde aqui Colaborando Ajudando A Ilana Minha esposa Agradecer A secretária de governo A Tati Enfim A todos que contribuíram Pingo Para que esse evento Hoje pudesse estar acontecendo Forte abraço E que Deus abençoe Estou agoniado aqui Com o meio da chuva Valeu gente Vamos embora Rapidinho Para o primeiro sorteio Valendo ferro elétrico Essa menina é da cara de danada Vem cá Me ajuda aqui Vem, 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 vem Vem correndo Alô Renata Isso, já está aberto aqui Prefeito Me ajuda aqui Prefeito Como é que nós vamos fazer aqui As bolas aqui Jorge Ajuda aí Vamos ver aqui Algo Aqui Aqui Vem cá Como é seu nome? Gisele Gisele Gatona Você estuda onde Gisele? De que escola? Isso Por isso e por tudo isso Pela mamãe que você tem Não pode olhar Fica de lado Tá bom? Vai lá Vai Vai Balança Balança Sacode tudo aí dentro Pegou? Pronto Primeiro prêmio Ferro elétrico Senha de número Doze Zero Cinco Ah, outra coisa Vai ser no mesmo procedimento de lá Prefeito Se a senha não estiver presente Vida que segue A fila anda Se tiver presente aqui ganha Se não tiver não leva Estamos combinados? Senha de número doze zero cinco Levante a mão e grite Tá aí? Tá presente? Esta não volta pra urna Renata Chegou? Dá um grito aí Doze zero cinco Tá valendo Ajuda a gente aí, Pingo Olha, é a mãe que leva, hein? A mãe tem que estar presente Não é o pai É a senhora? Isso Como é que é o nome da senhora? Iaildis Iaildis Dona Iaildis Receba das mãos do prefeito Alain Um abraço E o prêmio que é Um ferro elétrico Tá aqui Renata Iaildis A senha dela Tá na tua mão aí A tela Tá aí, confirmado Menino da cara de danada comigo Vem você me ajudar Vem não? Olha que marrento Hum Né 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 Número onze Oitenta e um O prêmio é Exato Esqueci aqui Prefeito preocupado com a chuva Tá aí O prêmio é um liquidificador Um prêmio Um liquidificador valendo aqui a senha onze oitenta e um Tá aí Tá Olha a mamãe ali Abre elas pra ela aí Ajuda aí, gente Espaçozinho pra ela Tá aqui O vereador Jorge Jorge de Sales Presente com a gente Que você não diga assim Ah Ah É o homem que canta Viúva de marido vivo O Deus é mais Vamos lá